O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei que garante o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher, Edgar. Bem, a informação é que o Lula sancionou a lei que garante o funcionamento das delegacias especializadas. O autor, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, destacou que a legislação vai garantir às vítimas um atendimento por uma policial. No local reservado, nos momentos de maior incidência dos casos. Há exemplos dos finais de semana. Já nas cidades que não possuem uma DEAN, uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a delegacia existente, ela deverá priorizar os casos de violência doméstica. E pela lei, o poder público deverá assegurar ainda assistência jurídica e psicológica a partir do atendimento na delegacia. Muito bem, a delegada, a doutora Mariana Fioravante, ela é a primeira delegada da DEAN, lá de Passos. Ela conversou aqui com o nosso colega, o Alex Cavalcante, o Alex Mochila, e ela traz aí uma visão sobre a lei Maria da Penha também. E a lei Maria da Penha, ela prevê diversos tipos de violência contra a mulher, não só a violência física. Então, a lei Maria da Penha, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. O que eu sugiro é que as vítimas procurem a delegacia de forma mais rápida possível, considerando que a gente não sabe por quanto tempo o agressor vai aumentar a sua agressividade dentro do ciclo da violência. Então, não tem como saber quando vai partir de uma ameaça para uma agressão ou para eventual crime de feminicídio. Existem várias formas de denunciar, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Para as pessoas que preferem fazer denúncias anônimas, a gente tem o canal 180 e 181, as pessoas podem denunciar por meio desses canais. E é importante também que a vítima, ela busque sempre fazer o requerimento de medidas protetivas. Esse requerimento pode ser feito na delegacia, na Defensoria Pública, no Ministério Público. Uma mulher que sofre qualquer tipo de violência, não só violência física, é uma mulher em situação de risco e precisa buscar as autoridades o mais rápido possível. Muito bem, sobre esse tema, pessoal, eu gostaria de colocar aqui dois lados. Eu acho que todo o avanço para melhorar o atendimento à mulher, para poder prestar um apoio para essa mulher que sofre violência doméstica, seja ela violência física, moral, psicológica, qualquer tipo de doença, ela deve ser comemorada, porque realmente a gente vive numa sociedade extremamente violenta. Porém, tem aquela questão, na prática, a teoria é um pouco diferente. Polícia Civil, a gente sabe todos os problemas que ela encontra por causa de efetivo. Basta você ir a alguma delegacia de Polícia Civil, tanto é que o DETRAN, retiraram o DETRAN, está nesse processo de retirada, teve a primeira votação para poder acelerar, tanto melhorar o atendimento relacionado a casos de trânsito, carteira de motorista e tudo mais, também para poder liberar esses policiais para investigações. A gente vai em delegacias de mulheres, a gente vê mulher lá que passa o dia todo, e ela cansa de esperar e vai embora. Isso para registrar um boletim de ocorrência. No estado de Minas Gerais, eu fiz um levantamento aqui, nós temos 69 delegacias especializadas em todo o estado. São 853 municípios em Minas Gerais. E apenas a DETRAN, de Belo Horizonte, ela atende já por 24 horas de forma ininterruta. Então, assim, na prática, a coisa precisa ver se vai funcionar ou não. Acho um avanço, realmente é muito necessário que isso aconteça, porém, é preciso bater na tecla aqui do efetivo. Precisa reforçar o efetivo, precisa melhorar e muito atendimento nas delegacias de Polícia Civil do nosso estado. Bem, não ficar só na teoria, como você disse, né? Um programa de governo bonito, bacana, interessante, apresentado à sociedade, que vai ter um tratamento diferenciado, especial, como merece a mulher ser atendida. Porém, na prática, se chegar e não tiver quem ser atendido, se tiver que esperar o dia todo para uma ocorrência, não adianta nada. Não adianta. Como você disse, muito bem colocado por você. Só concluindo aqui, ela ainda nos enviou hoje, a doutora Mariana, de manhã, eu perguntando para ela ainda mais sobre essa questão, e ela fala o seguinte, o projeto é importante, uma vez que, com certeza, acolhe muito mais a mulher. Sendo uma delegacia especializada, os servidores conseguem trabalhar de forma mais específica, acolhedora e eficaz. Mas é necessário investimento do governo na criação de novas delegacias de mulher e em realizar novos concursos públicos. Isso aí vai justamente de encontro com o que o Edgar e o Paulo acabaram de falar para os ouvintes aqui do Jornal da Onda Oeste. Não adianta você ter toda uma estrutura, você ter um projeto de lei todo bonito, mágico, brilhante, mas se você não tem o efetivo, e mais do que o efetivo. Alguns amigos meus que são policiais, eles sempre relatam até da questão... Nós tivemos um episódio em Passos, que foi destaque nacional, foi aquele assalto ao Banco do Brasil, que o pessoal entrou lá com cena hollywoodiana, e na hora que a polícia, tanto militar quanto a polícia civil, chegaram na Avenida Aroca para tentar combater, poxa, é entrar no carro da polícia e voltar, porque os caras estão de ponto 50 para cima. Então, se a gente não equipar as nossas forças de segurança, se a gente não tiver leis mais severas, vai ficar só no papel. Mas eu gostaria mesmo de ouvir a opinião da Roseli, como repórter e como mulher, sobre essa questão, Roseli. Então, é o que o Paulo disse, da mulher ficar ali o dia inteiro esperando, para a mulher já deve ser muito difícil ela ter a coragem de ir até uma delegacia, né? Se expor e também correr o risco de ser mais ameaçada ainda pelo seu... Ser morta, ser efetivamente morta, porque por ir na delegacia... E já ficaram ali o tempo, né? O dia inteiro, esse tempo todo se expondo, é muito complicado, porque muitas vezes elas deixam de ir e continuam apanhando e chegam até então a sofrer o feminicídio, que é muito triste. Inclusive, recentemente, tem vazado muito nas redes sociais aí, que muitas têm ligado, pedindo lanche, pedindo sanduíche, pizza... É uma tática interessante, né? Para pedir socorro mesmo, né? Teve até uma campanha, né, Emanuel, sobre isso. Eu vi uma campanha publicitária que abordava justamente essa questão. Se você sofre algum tipo de violência dentro de casa, liga no 190, no 180, enfim, faz a denúncia, mas pede uma pizza, pede um lanche, que imediatamente a própria força de inteligência da polícia vai entender que você está pedindo por socorro. Muito bem lembrado para o Emanuel, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, João. E também isso está em Belo Horizonte, isso já é muito difundido em grandes centros, em grandes cidades, que a mulher chega no bar e ela pede um determinado drink, e aí o garçom já aciona a delegacia, ele já aciona os policiais para poder averiguar o que está acontecendo com ela. Bem, o que nós temos que... João, por favor. É só isso, comentar com uma boa tática, né, porque, nessa medo, assim, de denunciar... Verdade. O que nós temos que ter esse olhar crítico em relação a esses projetos vindo do poder público, como foi colocado, você tem a melhor das intenções de fazer um projeto desse, bacana, interessante, necessário, mas tem que preocupar justamente com a questão da manutenção dele. É a mesma coisa de você comprar hoje, você tem condições de comprar hoje uma Hilux, 150, 200 mil. Mas para você manter esse carro, né, imposto, IPVA, combustível, pneu e tal. Então, assim, não tem jeito. O governo federal, no ano passado, deu um auxílio lá de 600 reais, mas você tem fôlego até quando para sustentar isso? Então não adianta você fazer um projeto bonito, né, chamar a atenção das pessoas, até que eleitoreiro, pode ser que sim. Populista, né? Populista, mas você não tem fôlego para sustentar. Alguém tem que pagar a conta. Então você faz esse projeto da delegacia da mulher, mas você não tem estrutura para isso, né? Você não vai conseguir atender. Falta efetivo. Então nós temos que torcer para que essa realidade mude. E nós temos que cobrar isso. É dos deputados. Como eu disse aqui hoje pela manhã, o executivo, o poder não está na mão do executivo, está na mão do legislativo. Exatamente. Então eles têm que tomar consciência disso e cobrar isso e aprovar um projeto que tenha condições de sanar essas demandas. Talvez o comentário mais racional que eu tenho ouvido essa semana no jornal foi seu, Edgar. Até queria comentar isso com você. Você estava trazendo uma pauta aqui sobre saúde pública e você falou que, infelizmente, a saúde pública nunca vai ser solucionada. Justamente porque ela fica na mão de emendas parlamentares. Foi a frase mais sábia que eu ouvi. Eu sempre falava isso, sabe, Paulo? Existe esse rateio do governo para que os deputados possam trazer pílulas paliativas para a sociedade e ele poder aparecer e continuar fazendo a sua capilaridade de votos ali. Então não existe uma política pública como Suíça, Noruega, que realmente vai lá e corta o mal pela raiz e o governo toma as rédeas. Aí eu vou além. A mulher denuncia, a gente tem todos esses códigos, tem a campanha publicitária, tem uma lei maravilhosa feita pelo senador aí do União Brasil. Mas nós não temos uma lei severa que pune o cara que, na hora que é denunciado, chega na delegacia e daqui a pouco ele está na rua de novo, dobrando aí a insegurança e o medo das mulheres. Então, esse indivíduo, a cadeia foi feita para bandido, então ele tem que ficar preso. Ele tem que pagar por isso. E o Brasil ainda deixa muito a desejar nesse sentido. Mas nós temos que fazer essa diferença. Nós temos que cobrar e não é questão, a Onda Oeste não é nacional. Ela está aqui em Piuí, na região. Não tem problema. Nós temos que formar opinião nas pessoas para isso. Para a gente ter eleitor críticos que, na hora de escolher, que escolha as pessoas certas, comprometidas com pautas necessárias, políticas públicas, que realmente vão fazer a diferença para nós. E a ouvinte trouxe para o Paulo uma sugestão de nome para o programa, que fala Conexão Onda Oeste. Nós estamos no Brasil todo, sabe, Edgar? Porque a gente faz conectividade através da internet. E essas conexões, essas ideias vão ser compartilhadas. Enquanto imprensa, a gente tem que defender isso. Defender um país melhor, mais equilibrado. É, mas eu quero dizer assim, que no interior, nas cidades pequenas, na região, nós temos que levantar essas pautas. Não só os veículos grandes, grande imprensa e tal. Nós temos que formar as pessoas aqui. Com certeza. Trazer para o debate, discutir. E lembrar a todos que respeitem as mulheres.